Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e ouvintes da rádio. Nesta manhã, nós vamos aqui, está trazendo uma mensagem referente a um coração penitente. Penitente quer dizer um coração arrependido. Eu gostaria que os irmãos, se puderem acompanhar aí no seu ar, acompanhar a leitura da Palavra de Deus, que está em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 em diante, que fala sobre quando Davi comete um adultério e comete também um homicídio. E esse coração penitente a qual eu se referi é o coração de Davi. Embora tenha cometido pecados, pecados muito graves para um rei, e imagina assim ter um coração penitente, um coração arrependido, né? E é assim que Deus tem prazer nos seus filhos, nos seus servos, que nós tenhamos um coração penitente, mas assim achamos, reconhecemos que temos o pecado, aquele pecado oculto, né? Então é importante que nós enxergamos ao Senhor Jesus, que conforme diz a Palavra de Deus, que Ele é o nosso advogado, e intercede por nós, ao nosso Deus. Então vamos ver aqui, em 2 Samuel, capítulo 11, lá em diante, que diz assim, E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo que os reis saem, enviou Davi a Joab, e aos seus servos com ele, e todo o Israel, para que ele destruísse os filhos de Amon, e cercasse a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da Casa Real, e viu no terraço uma mulher, que estava gravando, e era essa mulher, muito formosa, à vista. E enviou Davi, e perguntou por aquela mulher, e disseram, Então, enviou Davi, mensageiros, e a mandou trazer. E entrando ele, a Hera, se deletou com Hera, e já a Hera se tinha purificado, e disse, então voltou a Hera para sua casa. E a mulher, concedeu, enviou, e fez saber Davi, e disse, Pejada estou. Então enviou Davi a Joab, dizendo, Envia-me, Urias, o Eteu. E Joab enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joab, e como ficava o povo, e como estava a guerra. Depois disse, E saindo Urias da Casa Real, saiu atrás dele, igual Urias o rei. Porém, Urias deitou a porta na Casa Real, com todos os servos do seu Senhor, e não desceu a sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo, Urias não desceu a sua casa. Então disse Davi a Urias, Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste a tua casa? E disse Urias a Davi, A Arca, Israel e Judá ficaram em tendas. E Joab, meu Senhor, e os seus servos, ou meu Senhor, estão acampados no campo. E eu de entrar na minha casa, para comer e beber, para deitar com a minha mulher, pela tua vida e pela vida da tua alma, não falei tal coisa. Então disse Davi a Urias, Fica cá ainda hoje, e amanhã te restarei. Urias, porém, ficou em Jerusalém. Aquele dia é o seguinte. E Davi convidou, e comeu e bebeu diante dele, e bebedou. À tarde, saiu a deitar-se na sua cama, com os servos do seu Senhor. Porém, não desceu a sua casa. E sucedeu pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joab, e mandou-lhe, por mão de Urias. Escreveu uma carta, dizendo, Ponde Urias na frente, da maior força de pereja, e retirai-vos de trás dele, para que ele seja ferido e morra. Aconteceu, pois que tendo Joab observado bem a cidade, pôs Urias no lugar, onde sabia que havia homens valentes. E saindo dos homens da cidade, e perejando com Joab, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, ou Eterno. Então, isso aqui é uma história, como nós vemos, o pecado de Davi com Betseba. Davi, segundo a palavra de Deus, um homem segundo o coração de Deus. mas aconteceu esse fato na vida de Davi. A palavra de Deus diz, como aqui já li, Davi não saiu para a guerra, mandou os seus servos para a guerra contra os filhos de Amon. E a palavra diz que Davi passeava no seu castelo, quando avistou uma mulher muito bonita, pelo que diz aqui, e ele, logo, só pelo seu olhar, ele já ficou apaixonado por aquela mulher. Só pelo olhar, e ser uma mulher muito bonita, vistosa, bela, ele se apaixonou, e pediu para que os seus servos fossem buscar aquela mulher. E como é o rei, o rei tinha, assim, uma autoridade total sobre o povo, a mulher veio ao seu castelo e ali tiveram um ato, né, que se chama um ato de erutérico. Mais tarde, essa mulher veio a se engravidar em Davi. Davi ficou muito apreensivo em tal situação e mandou chamar o marido dessa mulher, né, um capitão, um homem muito fiel ao seu rei. e ele fez de tudo para que esse homem, quando viesse da batalha até o encontro com Davi, viesse falar sobre a guerra, né, o que estava acontecendo, mas a intenção principal, a intenção principal de Davi era que o seu servo de Urias se deitasse com a sua mulher e assim poderia tentar esconder que aquele filho não era seu, mas sim de Urias. Mas, como nós sabemos, nada fica encoberto aos olhos de Deus. Em Provérbios 28, 13, diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessam e deixam, esquecem dessa palavra, e deixam alcançarem a misericórdia. Então, Davi, depois que cometeu essa situação de adultério, depois também veio o pecado que cometeu de homicídio, ele preparou uma mardiga para o seu próprio soldado, aquele soldado fiel a ele, o capitão com Urias, e ali tramou de uma forma que o seu capitão, o Urias, viesse a morrer. Então, ele planejou a morte do seu capitão, do seu homem de confiança. Ele cometeu o adultério e não bastante, ele também cometeu esse homicídio, para que o povo de Israel não viesse a tomar conhecimento daquele seu ato. Mas, como eu já disse aqui, que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, Davi pecou, pecado de adultério, pecado de homicídio, tentou ocultar de Deus, mas, aqui eu digo aos irmãos e aos ouvintes da faraula de Deus, que o nosso Deus é um Deus omnisciente, é um Deus onipotente, é um Deus que conhece os nossos corações, a nossa mente e é um Deus de justiça. E, através desse pecado de Davi, houve também muitas consequências, né? Embora ele tenha se arrependido, conforme nós vamos ver aqui no Salmo 51, embora ele tenha se arrependido, mas, deixou sequelas na sua vida, né? e uma das sequelas que ele deixou na sua vida, na vida da sua família praticamente destruída, né? Depois do pecado e as suas consequências, né? O pecado tem consequências. Ainda que venhamos a se arrepender do nosso pecado, ainda que venhamos a sofrer pelos nossos pecados. Mas, aconteceu umas situações aqui na vida de Davi que podemos assim ter como um estudo também para nós andarmos vigilantes, né? Então, o que acontece? Primeiro, é que a mão, a mão, filho de Davi, ama Tabá, né? E também é filha de Davi, sua irmã, a irmã de Amão, que comete um incesto com a sua irmã. Então, um dos primeiros pecados que aconteceu, as consequências de Davi foi que a mão ama Tabá, a sua irmã, que comete um incesto. Depois, a Bissarão, né? Irmão de Amão, manda matar Amão. Bissarão, quando soube dessa situação, Amão manda matar a Bissarão. Então, são consequências do pecado cometido pelo Davi. Então, como já disse aqui, mas Davi tinha um coração apreditante, um coração arrependido. Então, como já disse aqui, quando nós confessamos nossos pecados e nós deixamos esses pecados, nós alcançamos a misericórdia de Deus. Então, o fundo desse salvo, é o pecado de Davi com Batisseba, como já disse aqui que nós conhecemos essa história. Davi promete a Dutéia com Batisseba, ela ficou grávida, Davi não poderia seduzir o Ias para dormir com ela, então, ele mandou matar o Ias em Batalha, conforme está em 2 Samuel 11, 7, 13, como já lemos. Vários meses depois, o profeta Natan foi a Davi com uma história da ovelha roubada. Então, aqui é muito interessante o que acontece aqui depois, quando Davi pensa que tudo está oculto, que tinha conseguido enganar o povo, aparece esse profeta e repreende a Davi. Então, ele diz assim, o Senhor Deus enviou Natan a Davi e entrando ele a Davi disse-lhe havia na cidade dois homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara e ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente, no seu bocado comia e do seu copo bebia e dormia em seu regaço e a tinha como filha. Olha o amor desse pastor para com a sobeira. Devido ao homem rico e um viajante, perdão, devido ao homem rico e um viajante, deixou esse tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que vier a ele. Ele tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que vier a ele. então, depois que depois que esse profeta vem a Davi e conta essa história, narra essa história, o fulho de Davi se acendeu de uma grande maneira contra aquele homem e disse a Natan vive ao Senhor que digno de morte é o homem que fez isso e pera cordeira para o Naradá quadruplicado porque fez tal coisa e porque não se compareceu então disse Natan Davi tu é este homem assim diz o Senhor Deus de Israel eu te ungir rei sobre Israel e eu te livrarei das mãos de Saul então nós vemos aqui quando tudo parecia que tinha dado certo o que Davi tinha planejado tudo pecado oculto o povo não ia saber os chamigais da sua casa não iam saber apareceu esse profeta de Deus e contou essa história Davi que ele sim tinha cometido esse pecado Davi caiu em si aonde ele veio a se arrepender mas como já disse aqui sempre há as consequências do pecado primeiramente esse coração pertinente de Davi foi que reconheceu o seu pecado conforme nós vemos em salmos 51 de 1 a 6 e antes voltando aqui em provérbios 632 que diz assim o que adutera como uma mulher o que adutera como uma mulher é falta de entendimento e destrói a sua alma provérbios 6 versículo 32 então Davi começou com o reconhecimento e o pedido de misericórdia e de perdão a Deus então Davi reconheceu seu pecado sabendo agora que nada fica escondido nos ovos de Deus ele se arrepende e nesse salmo 51 nós vemos esse arrependimento de Davi então o nosso perdão depende também da misericórdia e da bondade de Deus o nosso pecado o perdão dos nossos pecados depende da misericórdia e da bondade de Deus lá no salmo 103 versículo 10 e 11 diz assim pois quanto o céu está elevado acima da terra assim é grande a sua benignidade para com os que temem quanto o oriente está longe do ocidente tanto tem ele afastado de nós as nossas direções então aqui no salmo 103 diz far da misericórdia de Deus para aqueles que o temem pois quanto o céu está elevado sobre a terra assim é grande a sua misericórdia eu também me lembro aqui um outro fato narrado aqui pelo Senhor Jesus que fala da história do publicano que batia no peito e dizia Deus tem misericórdia de mim tem misericórdia de mim porque eu reconheço que sou um pecador então enquanto esse fariseu reconhecia os seus pecados que era um pecador e que amava a Deus pela sua misericórdia o fariseu que estava ao seu lado se exaltava a si mesmo né dizendo que dava dízimos dizendo que ajudava os pobres dizendo que jejuava dizendo que sempre estava em oração mas o seu coração era um coração que podemos dizer negro não falava a verdade enquanto que o fariseu de toda a sua alma e todo o seu coração pedia misericórdia de Deus pedia Senhor tem misericórdia de mim eu sou um pecador necessito da tua misericórdia me ajuda nas minhas fraquezas o fariseu não se exaltava né a si mesmo então o que o Senhor Jesus quer dizer quem é que Deus ouviu as orações do fariseu ou do publicano sim Jesus falou daquele humilde homem o publicano que se arrependeu de todo o seu coração a misericórdia e o amor de Deus sempre vão preceder o perdão dos nossos pecados então Senhor nosso Deus pera sua infinita misericórdia sempre que nós se arrependermos daquilo que cometemos ele nos perdoa pois assim o Senhor Jesus como diz a parábola é o nosso advogado aquele que nos intercede ao Senhor nosso Deus então a misericórdia e o amor de Deus sempre vão preceder o perdão dos nossos pecados vamos então vidiulmente reconhecer esse fato Davi reconheceu esse fato reconheceu que pecou errou grandemente cometendo quadrotério cometendo ali também homicídio contra o seu capitão seu homem valente de batalha mas ele reconheceu o seu pecado o que nós devemos sempre sim é reconhecermos que somos pessoas que falemos que falemos todas as vezes somos falíveis somos falíveis e pecamos reconhecemos que somos pecadores sim que somos miseráveis pecadores e que se nós abrimos nosso coração diante de Deus ele nos perdoa ele nos purifica de todos os pecados mas temos temos que entender também que Davi ele reconhece isso com seu intelecto no versículo 3 o que esse intelecto que eu me refiro aqui a faculdade que compreende como é bom o reconhecimento faculdade mental de compreender como é bom o reconhecimento então ele reconhece no seu intelecto na sua inteligência no caso realmente pequei ele diz eu conheço as minhas transgressões como é bom o reconhecimento para ser perdoado o pecado é preciso primeiro saber que pecamos João nos deixa nenhuma dúvida a respeito disso vamos ver aqui em João no capítulo 1 versículo de 1 a 8 a 10 que diz assim se dissermos que não temos pecado enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós se confessarmos nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça se dissermos que não pecamos fizermos mentirosos e a sua parábola não está em nós olha que parábola então se você se acha que você não é pecador você está muito enganado faça uma reflexão na sua vida a parábola de Deus nesta manhã nos diz através aqui de 1 João que se dissermos que não temos pecado enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós às vezes algumas vezes o irmão me procura e fala pastor você fala muito o senhor fala muito sobre pecado eu não peco então você não está dentro do contexto da Bíblia se você não peca tem alguma coisa errada com você se você acha que não peca muito bem continua assim mas a parábola de Deus diz que nós sim somos pecadores e a parábola de Deus também diz que não é verdade nós se dissermos que não pecamos mas também a parábola nos diz que se nós confessarmos nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça isso daí é misericórdia de Deus sobre nós pecadores embora somos cristão aceitamos a Cristo como nosso senhor e salvador nós temos que ter em mente a nossa velha natureza ainda continua por nós essa velha natureza será acabar no dia que o senhor Jesus quando o senhor Jesus irá buscar a sua igreja então Davi reconheceu as suas transgressões como é bom o reconhecimento para ser perdoado do pecado é preciso mesmo saber que pecamos João nos dizem como eu já li aqui ele reconhece isso com seu espírito versículo 4 no versículo 4 no salmo 51 e diz assim contra ti contra ti somente pequei e fiz o que teus olhos parece mal para que seja justificado quando faráres e pulo quando juláres eis que em inquidade fui formada e em pecado me concebeu minha mãe eis que amas a verdade no íntimo e no culto me faz conhecer a sabedoria então isso aqui é para nós reconhecermos que quando pecamos temos que primeiramente também reconhecer nossa faculdade nosso intelecto reconhecendo nosso pecado e o próprio Espírito Santo de Deus ele nos dá essa alerta quando cometemos alguma coisa que não agrada a Deus quando pecamos a nossa relação espiritual com Deus é ferida então quando pecamos a nossa relação espiritual com Deus ela também é ferida nós vemos também temos aqui um bom exemplo que podemos dizer está aqui em Tiago no capítulo 1 versículo de 14 a 15 que diz assim mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência depois havendo a concupiscência concebido dá-los o pecado e o pecado sendo consumado gera morte não é reis meus amados irmãos toda boa dádiva e todo bom e todo dom perfeito vem do alto descendo o pai das luzes em que não há mudança nem sombra e invariação olha esse trecho aqui ninguém sendo tentado diga de Deus ser tentado porque Deus não tenta ninguém ninguém pode ser tentado pelo mal mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência que nós vimos aqui o que aconteceu por ali quando ele olhou para aquela mulher ele foi engordado por aquele pecado pela atração que ele teve e devido a essa situação ele cometeu esse adutré em Isaías 59 1 o senhor não está encolhido para que não possa salvar nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados escondê-lo em seu rosto devós de modo que ele não vos ouça repetindo mais uma vez eis que a mão do senhor não está encolhida para que não possa salvar nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós de modo que não vos ouça então aqui em Isaia 59 diz que os nossos pecados fazem separação com o nosso Deus mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia agora os passos muito rápido aí no versículo no versículo 1 a 13 também aqui do salmo 51 o salmista o salmista diz assim não me repreendas na tua ira Davi fragilizado e fraco pede a Deus que não o repreenda pois sofre de grande angústia naquele momento quando nós pecamos nós sofremos de grande angústia ele tem medo de ser castigado pelos seus pecados e não ser capaz de se reerguer ele pede por compaixão do Senhor pois tem o seu corpo físico e sua alma angustiada e questiona a Deus por quanto tempo todo aquele sofrimento iria do ar então quando pecamos contra Deus nós ficamos angustiados nós sofremos ficamos tristes por aquele momento do pecado tão pequeno e de repente quando pecamos a nossa alma fica angustiada nós sofremos nós temos angústia nós temos tristezas e nós temos medo também nós temos medo de ser castigado pelos nossos pecados e também de não sermos novamente reerguidos então devemos perder a compaixão do Senhor pois tem o seu corpo físico e sua alma angustiada quando pecamos quando pecamos não só nossa alma tantas as dores aqui ele diz que toda mágoa que tem passado é causada pelos seus inimigos interessante aqui nesse versículo 4 e 7 que ele diz pede a intervenção divina que o pecado o pecado o pecado cansaço tanto físico como mental e espiritual isso tudo é o que reflete o pecado em nossas vidas no versículo 8 a 10 ele diz assim apartai-vos de mim definida a razão do seu sofrimento Davi pede a ajuda do Senhor mesmo temendo que ele é o castigo com sua ira e aumente ainda mais a sua dor ele pede por consolo e misericórdia suplica pois sabe que Deus te ouve como já ouviu em tantos outros momentos ele pede que o Senhor se sinta envergonhado por todas as más práticas que fizeram contra ele então o que ele faz aqui ele pede novamente no versículo 8 a 10 novamente que o Senhor tire dele esse sofrimento essa angústia e também os seus inimigos e começa a caçuar dele dizendo você é o Davi rei de Israel e você cometeu tal pecado isso para ele foi uma grande humilhação mas essa humilhação se deu pelo seu próprio pecado Davi também compromete a se converter a se converter né Davi compromete a converter os pecadores Davi compromete a se converter os pecadores está no versículo 13 a penitença a penitença a penitença de Davi não é a pena de parábola em atos 26 20 diz assim antes eu não sei primeiramente as questões da mágica e depois em Julesalém e depois da terra na Judéia e também em Jesus que se arrependesse e se convertesse a Deus praticando óbvios de arrependimento Davi também aqui no versículo 13 se compromete a falar de Deus para que os pecadores venham a se converter ele ajustou a sua atitude lá no versículo 14,19 do Salmo 51 sua promessa para louvar a Deus condicionada a sua libertação primeiro a pena para a Dutéia e Davi era a morte mas o Senhor não exigiu a vida de Davi segundo Samuel 12,13 Davi tinha razão para cantar louvor assim como todos nós quando alcançamos a misericórdia de Deus nós temos que agradecer a Deus orando em gratidão a Deus e cantar e nos de louvor do nosso Deus em Hebreus 13,15 assim por ele pois vamos oferecer o sacrifício de louvor a Deus continuamente isto é o fruto dos raros de quem confessa o seu nome então como se arrependemos a nossa alma ao meio de cantar louvor ao nosso Deus em Oséias 6 versículo 6 assim pois a miséria e o reconhecimento de Deus mais do que o caos então Deus quer não quer sacrifícios né mas ele quer o reconhecimento do nosso pecado em Hebreus 10,4 também diz aqui porque é impossível que o sangue de todos os robóticos tirem pecados Deus deseja o sacrifício de um espírito quebrantado e o coração comprido então nós vemos aqui que não vamos de maneira alguma deixar que os nossos pecados venham nos fazer escravos por isso que nós temos um Deus de misericórdia e por isso que nós estamos aqui nesta manhã porque se nós não reconhecemos deixarmos nossos corações duros certamente nós morraremos pelos nossos pecados não uma morte física mas uma morte espiritual e eu tenho aqui também um versículo muito importante que nós podemos guardar em nossos corações é o que está em provérbios 28,13 diz assim o que encobre as suas transgressões nunca prosperará mas os que as confessam e deixam alcançarmos a misericórdia já falei esse versículo aqui nesta manhã um outro versículo está em Lucas 12,2 mas nada há encoberto que não há de ser descoberto mas nada há encoberto que não que não há de ser descoberto nem oculto que não há de ser sabido então que possamos guardar essa palavra que de Deus ninguém nós ninguém guarda ou fica oculto aquilo que nós praticamos pois Deus conhece a nossa mente nossa coração e a nossa alma então nada fica encoberto que não há de ser descoberto nem oculto que não há de ser sabido então meu irmão se você pensa que você está comentando alguma coisa e pensa que vai ficar oculto você está muito enganado porque a própria palavra de Deus diz que nada aqui é encoberto que não há de ser descoberto e nem oculto que não há de ser sabido então quero destravar essa mensagem dessa manhã que Deus é um Deus de misericórdia Davi cometeu um pecado pecado gravíssimo pecado de edutério cometeu um pecado de homicídio contra o seu próprio soldado fiel mas Deus fez ele reconhecer seus pecados que nada está oculto Davi se arrependeu conforme aqui no Salmo 51 e Deus pela sua misericórdia atendeu a sua ação tirou ele naquela situação de amargura de tristeza e desgraça e deu aí de novo alegria na sua alma no seu estilo então eu deixo essa mensagem aqui e com essa com esse último versículo você tem em mente que tem Lucas 12 e 2 mas nada e coberto que não há de ser descoberto e nem oculto que não há de ser sabido se você estiver escondendo alguma coisa com certeza vai ser sabido vai ser descoberto o que você tem que fazer é o que? se chegar a Deus pedir pela sua misericórdia como se fez Davi pedir pela sua compaixão e pedir para que Deus se surre e guarde e que você não venha mais pecar pecadores nós somos como disse aqui enquanto aqui estivermos na terra sim seremos sendo pecadores só que há uma diferença que nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós que quando cometemos alguma coisa que não agrada a Deus o Espírito Santo nos dá a lareta vermelha nós reconhecemos o nosso pecado se aproximamos de Deus pedimos perdão e mais uma vez nós vamos sentir alívio em nossas almas então vamos orar nesse sentido para que Deus tenha misericórdia em nós nos ajuda nos guarda e nos protege Senhor nosso Deus Pai quero te agradecer com essa mensagem Senhor fala respeito ao teu servo Davi que pecou gravemente mas reconheceu o seu pecado e assim pediu perdão e tu o perdoaste e deu nova vida a ele deu nova alegria a ele e assim Davi permaneceu fiel a ti então peço Senhor para cada ouvinte da rádio da rádio que está nos assistindo que eu possa ir de encontro com as suas necessidades Senhor e se eu lembra-se por essa situação nós pedimos Senhor que tenha misericórdia que o Santo Espírito possa estar aí mostrando Senhor que é a situação oculta para que essa pessoa possa ter alegria de novo Senhor alegria para a tua salvação nos guarda nos protege que são nossos familiares esposas nossos filhos nossos irmãos na fé nos guarda Senhor dessa pandemia Senhor nos guarda nos protege Senhor nos ajuda Senhor e te pedimos também pela ciência pelos cientistas pelos médicos toda a equipe de enfermagem por aqueles que estão na frente desse trabalho Senhor ou seja tão honroso Senhor e salvar vidas né posso estar aguardando essas pessoas Senhor e seus obrigados é o que nós te pedimos nesta manhã no nome do Senhor Jesus Amém Amém